O Recife que a gente quer Quando eu enche aqui ele fica muito bonito Aqui entra até água na minha cozinha Na minha área da cozinha entra água Aqui enche d'água Tudo enchei d'água Chega aqui a água Ficha o vermelho passa pra sala Passa pra sala Tirei a geladeira Ficha o vermelho vai pra sala Meu fogão já tá aqui E quando o marido da senhora precisa sair de casa Como é que faz? A gente carrega ele É pra que os vizinhos encarrega ele Botar num carro Porque a rua também é toda esburacada É, toda esburacada Não tem condição de ele andar na cadeira Ele tá aqui dentro de casa Se fosse, menos eu tivesse ganhado em 2008 Eu tinha certeza que não tava Deve ter gente esse lugar aqui Porque ele esteve aqui a noite E o que ele viu A primeira coisa que ele viu Foi o rei Essa vala aí E ele prometeu que Se ele ganhasse Ele fazeria Esse rei O Recife que a gente quer O Recife que a gente quer